É necessário que você saiba que no momento em que você decidir que vai parar de gritar, que vai parar de bater, que vai parar de castigar, as coisas tendem a piorar antes delas de fato melhorarem. Por que que isso acontece? Vamos supor que o seu filho tenha 5 anos de idade. Durante 5 anos de idade, você gritou, você bateu, você castigou, você ameaçou. Então, tudo que o seu filho conhece, 100% da vida que o seu filho teve, é com essas condutas, é com essas abordagens. Se você muda da noite para o dia, e para a criança é da noite para o dia, você vai ter um processo, mas a criança vai entender que é da noite para o dia. Quando você mudar o seu comportamento e simplesmente parar de gritar, a criança vai ficar assustada. Ela não vai entender o que está acontecendo, ela não vai assimilar a mudança que está acontecendo logo de cara, ela vai querer voltar para o padrão antigo, porque o padrão antigo é o que ela conhece, e por mais que seja ruim, é confortável. Quando nós conhecemos uma coisa, por pior que ela seja, a gente acaba se acostumando com aquilo. Aquilo entra para a nossa zona de conforto. Então, quando você mudar a educação do seu filho, antes de fato melhorar, vai tender a dar uma piorada. Porque a sua criança vai ficar meio perdida sem entender o que está acontecendo, por que que você está falando diferente, por que que você está agindo diferente. E até que a criança possa se ajustar e se alinhar com você de novo, entender o que você está fazendo, o que você está dizendo, demora alguns dias. Então, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, você vai perceber que talvez o comportamento da criança fique até mais difícil. Primeiro, porque a criança não está entendendo o que está acontecendo. E segundo, porque se você está começando agora, você ainda não tem todas as habilidades que você precisa ter. E isso é normal. Eu não jogo vôlei, por exemplo. E se eu começar a jogar vôlei amanhã, eu não vou jogar igual uma profissional que já competiu e joga há 10 anos. O meu desempenho no vôlei vai ser, obviamente, menor do que o dela. Então, se você nunca educou sem bater, se você nunca utilizou as ferramentas nobres de educação, quando você começar, o seu desempenho não vai ser o mesmo que você vai ter dali a 3 meses, dali a 3 anos, dali a 3 décadas. Então, você precisa respeitar o seu tempo, o seu limite, a sua curva para aprender e aplicar aquilo, e o tempo da sua criança para que ela possa se ajustar e entender a mudança que está acontecendo. Essa piorada que tende a dar antes de melhorar não significa que vai dar errado, significa que as coisas estão se ajustando. É uma mudança na rotina, é uma mudança muito brusca na vida de vocês. Mas se você tomou a decisão, se você entende que esse é o melhor, se você quer de fato educar dessa forma, você tem que continuar. Porque essa é só uma fase, apesar de ser uma fase complicada, é só uma fase e ela vai passar. Eu costumo chamar esse período de porpério da educação. Por que porpério da educação? Porque quando o bebezinho nasce e a mãe pega aquele bebezinho no colo e leva o recém-nascido para casa, ela passa pelo porpério, que tem a ver com as mudanças de hormônio, e o bebezinho chora, e você ainda não tem as habilidades para trocar fralda, para dar banho num bebê, porque é tudo muito novo, é tudo muito frágil, o começo é muito incerto. E mesmo assim você continua, chega uma hora que você está trocando a fralda com a facilidade do mundo no escuro, como se fizesse isso a vida inteira. Então você vai aprendendo a fazer. O processo de educar é muito parecido com isso. No início você vai passar pelo porpério da educação, que vai ser um processo mais difícil, mais lento, em que a criança vai reagir um pouco mal, o comportamento dela talvez dê uma piorada, você vai se sentir um pouco perdida porque você está só iniciando o processo, mas se você insistir em poucos dias, porque a adaptação é rápida, ela é até difícil, mas ela é rápida, é questão de uma semana, dez dias. Em poucos dias você já começa de fato a ver os resultados. Pode ser que na sua família o processo seja um pouco mais lento e demore um pouco mais? Pode, assim como também pode ser que na sua família o processo seja muito mais rápido e no terceiro dia o seu filho já esteja se comportando totalmente diferente. Aonde eu quero chegar com isso é que se você decidiu que vai mudar a educação do seu filho e você não tem apoio, você vai fazer isso sozinha, você vai precisar ser muito forte para passar por esse período do porpério da educação sozinha. Seria interessante que você passasse junto com outra ou outras pessoas para que te dessem apoio, para que vocês estivessem nisso juntos e pudessem compartilhar das dores e das alegrias? Sim, seria. Mas se você não tem com quem contar, você consegue sim fazer sozinha, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais complicado, mas você consegue. E se você tomou essa decisão, se é isso que você quer para a vida do seu filho, você precisa passar por esse período sabendo que vocês irão sobreviver, sabendo que as coisas vão melhorar e que você está tomando as melhores decisões que você pode, independente de você ter apoio ou não. Não é porque você não tem apoio que você deveria deixar de tomar uma decisão tão importante e tão benéfica para a vida inteira do teu filho. Porque educar o teu filho com princípios, com valores, sem violência, não significa somente fazer a criança de 5 anos obedecer. Significa fazer o adolescente de 15 anos ter noção de consequências, saber tomar decisões. Significa que o adulto de 25, 35 anos que o seu filho será, ele será bem desenvolvido, ele terá bons valores, ele terá uma boa base porque você ofereceu isso para ele. A infância não é um momento que passa na vida. A infância ela fica e a gente leva os nossos dores, os nossos traumas, as nossas alegrias que nós vivemos na infância, principalmente na primeira infância dos 0 aos 7 anos, para o resto da vida. Existem muitos traumas, muitos bloqueios, muitas situações que as pessoas demoram anos para trabalhar em terapia que aconteceram na infância. Então não é um momento que passa. E por mais que seja difícil, vale a pena porque você está tratando do resto da vida inteira do seu filho, zelando pela felicidade dele, pela integridade emocional, física e psicológica que aquele indivíduo vai ter para sempre.